Até a fé Até a fé Nós iremos Para o que der e vier Mas o certo É que nós estaremos Com o Grêmio Onde o Grêmio estiver Cinquenta anos De glória Desde mortal Tricolor Os feitos da tua história Com o som e o grande valor Até a fé Nós iremos Para o que der e vier Mas o certo É que nós estaremos Com o Grêmio Onde o Grêmio estiver Até a fé Nós iremos Para o que der e vier Mas o certo É que nós estaremos Com o Grêmio Onde o Grêmio estiver Nós somos bons torcedores Sem hesitarmos sequer Aflaudiremos o Grêmio Aonde o Grêmio Onde o Grêmio estiver Até a fé Nós iremos Para o que der e vier Mas o certo É que nós estaremos Com o Grêmio Onde o Grêmio estiver Até a fé Nós iremos Para o que der e vier Mas o certo É que nós estaremos Com o Grêmio Onde o Grêmio estiver 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 Obrigado.